Três pessoas morreram num grave acidente hoje de manhã na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Quintana. Todos os feridos foram levados para a Santa Casa de Pompeia, depois uma das vítimas foi transferida para o Hospital de Tupã. ...poram hoje as obras para aumentar a extensão da ponte Airosa-Galvão em Pederneiras. Nutrições maiores. De acordo com a Secretaria de Logística e Transporte de São Paulo, não foi possível liberar o tráfego de trens na ponte hoje. Por enquanto, nenhuma outra previsão foi feita. ...importante do setor no Brasil. Além do sucesso de público, são esperadas mais de 20 mil pessoas por dia. Avicultores e empresários vão movimentar cerca de 10 milhões de reais em negócios. Olhem só. É isso aí. A festa vai até amanhã. A entrada é de graça no recinto de exposições Kizuki Watanabe. Hoje à noite, o show é com o cantor Rick, da antiga dupla Rick Renner. De Marília e região vão passar um domingo agradável ao lado da família e dos animais de estimação. É que amanhã a TVTN promove mais uma edição do Estimacão. E amanhã a TVTN promove mais uma edição do Estimacão.